Olá, pessoal! Como você está hoje? Hoje a gente vai ver sufixos. O que é um sufixo? Sufixo é uma terminação que a gente põe nas palavras para poder criar uma outra palavra a partir da primeira. É muito usado isso em português também. Por exemplo, a gente pega a palavra gosto. Se você quer dizer que alguma coisa tem muito gosto, aí a gente põe a terminação gostoso. Então, o sufixo é oso, gostoso. Em inglês, é o mesmo procedimento, é o mesmo processo. Então, nós vamos ver alguns desses sufixos. Por exemplo, o primeiro que a gente tem é a terminação full. Então, toda vez que você vê, a maioria das vezes, claro, que você vê essa terminação full, então, vai dar a ideia de cheio, a ideia de volume. Por exemplo, careful. Então, a gente tem a palavra care, que quer dizer cuidado. E quando a gente põe careful, uma palavra só, cuidadoso. Então, this transport is careful. Esse transporte é cuidadoso. Outra palavra muito utilizada é, vamos pegar a palavra simples, use, uso. E se a gente colocar esse sufixo, useful, então, uso, que tem muito uso, então, é uma coisa útil, é cheio de uso. Então, this is useful. Então, isso é útil, isso é muito utilizado. E outra que a gente costuma ver bastante, é a palavra power. Power, poder. Mas a gente colocando powerful, aí virou o quê? Poderoso. Então, powerful. This transport is very powerful. Esse transporte é muito poderoso. O segundo sufixo que a gente tem, a gente tem o less, less. L-E-S-S. Esse daqui, ao contrário do full, ele dá a ideia de sem, a ideia de menos. Então, vamos pegar as mesmas palavras que a gente viu antes ali. Por exemplo, care, cuidado. E se eu criar a palavra careless, então, é sem cuidado, é descuidado. Don't be careless. Não seja descuidado. Careless. Outro exemplo que a gente tem, power, como a gente já disse, poder. Então, tem powerless. Então, é sem poder. Uma pessoa powerless. Sem poder. Um exemplo que a gente costuma ver muito em filmes, muito em textos, é a palavra home. Home, casa. Existe a pessoa que é homeless. Homeless. O que a gente aqui no Brasil chama do quê? O sem teto. Sem casa. Homeless. This man is a homeless. Esse homem é um sem teto, sem casa. Ok? Um outro sufixo que a gente usa muito, em inglês, é o li. L-I-Y. Li. Esse li, a gente pode traduzir ele melhor como o nosso em português, o finalzinho mente. Mente. Felizmente. Profundamente. Por exemplo, a gente pega a palavra true. True. Verdade. E a gente põe um li na frente. Truly. Então, é verdadeiramente. Truly. Ok? Uma outra palavra que a gente tem é deep. Deep. Deep é fundo. Profundo. Deeply. Profundamente. I'm deeply love you. I deeply love you. Então, eu profundamente amo você. Bonito, né? E uma outra que a gente tem aqui também é easy. This exercise is very easy. Esse exercício é muito fácil. So, this is easily. Isso é facilmente. Easily. Easily. Facilmente. Outro sufixo, comumente, olha aí, comumente, commonly, 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 comumente. Usado é o ness, n-e-s-s. Essa palavra, esse sufixo, ele vai transformar uma palavra, um adjetivo, uma qualidade e um substantivo. Como assim? Não entendi. Por exemplo, a gente pega happy, feliz. Aí eu ponho happiness, aí ficou feliz, felicidade. Então, happy, feliz. Happiness, felicidade. Outro também é o dark. Dark, escuro. E se a gente colocar o ness, darkness, ficou o quê? Escuro, escuridão. E uma que provavelmente vai ser muito comum a gente ver em logística é aware. Aware é consciente. Consciente, aware. Awareness. Então, esse ness, ele vai dar a ideia de você transformar uma qualidade num substantivo. Ok? E por último, que a gente vai ver, é o sufixo que vai formar profissões, vai formar trabalho. É o or, ou então er, ou então ishan. Ok? É muito comum. Por exemplo, vocês estão estudando técnics. Vocês estão estudando técnicas. Então, vocês vão ser uns technicians. Technician. Então, esse ishan pegou uma palavra e formou ela numa profissão. Technic, technician. Ok? Você vai trabalhar para alguém que vai fazer a supervisão. Então, ele vai supervise. Ele vai supervise, supervisionar. A pessoa que supervise é um supervisor. É um supervisor. Ok? E outra que a gente tem muito aqui é o manage. Manage, gerenciar. Então, acima do supervisor tem o manage. Então, a pessoa que gerencia é o manager. O gerente, o gerenciador. Manager. E aí tem várias, né? Por exemplo, teach. É a pessoa que ensina. Aí é teacher. Write, escrever. Writer, escritor. E aí vai. Ok? Da próxima ao próximo vídeo, a gente vai ver outros tópicos também para formar novas palavras. Ok? See you! Tchau, tchau. 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 Obrigado.